Bom, enquanto as perguntas estão vindo, eu vou já inaugurar para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível. Queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão da comunicação que o senhor levantou, professor Varram, como é que vocês veem a evolução da percepção pública hoje das universidades públicas nesse ambiente extremamente polarizado e fortemente contaminado por as chamadas fake news, uma quantidade enorme de desinformação que flui pela internet e as universidades sendo pegas nesse turbilhão? Como é que vocês estão vendo esse cenário hoje da dificuldade de você se comunicar com a sociedade, nesse ambiente hostil, digamos assim, e quais as estratégias que as universidades precisam colocar em prática para se contrapor a essa desinformação? Bom, eu posso comentar, eu acho que o professor Varram já comentou um pouquinho sobre isso, e temos aqui uma situação onde realmente hoje as universidades estão vivendo um momento de ataque e tem dois fatores. Claro que tem muito de uma questão ideológica de um grupo que está hoje no poder e que tem outras questões e tal, mas temos que fazer, como o próprio professor Varram disse, a nossa mea culpa, que é melhorar a comunicação, mostrar de maneira mais efetiva o papel da universidade e principalmente da universidade pública. Notem que a gente às vezes não se dá conta dos dados, mas hoje no Brasil nós temos apenas 17% dos jovens de 18 a 24 anos na universidade, de maneira geral. E desses 17% de jovens, apenas 25% desses jovens estão em universidades públicas, os 75% restantes estão em universidades privadas e boa parte desses jovens em universidades privadas estão em universidades privadas com fins de lucro. Então, a quantidade de gente que já passou, vivenciou, viveu uma universidade pública é muito pequena. Geralmente, quem passou por uma universidade conhece uma outra realidade que é mais, digamos assim, uma grande escola, um escolão, né? E que não é muito diferente de uma escola privada, do ensino médio, do ensino fundamental. Pouca a gente tem a vivência de universidade pública. E nós, como universidades, não conseguimos mostrar de maneira efetiva, com a linguagem adequada, esse papel fundamental que uma universidade pública tem para o desenvolvimento do país. Então, nós temos que investir, de fato, ser mais, digamos assim, agressivos na comunicação e no contato, como já o professor Warram disse, com a sociedade de maneira mais ampla e, em particular, com a classe política, que é um grupo específico, mas que é fundamental para os desenvolvimentos das políticas públicas, das próprias universidades. pessoas. Perfeito. Bem, acho que, complementando o que eu já falei, a questão de comunicação é fundamental, mas isso não é uma crítica dos nossos assessores de imprensa, nem a superintendência de comunicação social. Isso é nós, nós, os professores, conseguimos dar informação suficiente. E, quando a sociedade não nos compreende, a sociedade não demanda. Então, hoje, ah, mas não aparece nada no jornal. É porque o jornal, se o jornal colocar, ninguém vai se interessar. Então, obviamente, o jornalista não coloca nenhuma notícia. Há 30 anos atrás, a grande imprensa tinha pelo menos uma página, quando não duas ou três, sobre as universidades. E nós éramos ainda menores. Isso era rotina. O que acontecia na universidade tinha repercussão, porque, naquela época, a sociedade tinha uma outra visão. Então, hoje, como a sociedade não nos compreende, a imprensa não divulga, os políticos estão pouco se importando com isso, porque não há demanda da sociedade, e, com isso, nós ficamos cada vez mais afastados. Então, temos que ganhar a sociedade para que a imprensa tenha essa necessidade de divulgar, porque é uma notícia interessante, e que tenhamos os políticos preocupados com isso. Eu estou falando isso de uma maneira bastante sincera. Semana passada, como você sabe, nós fomos classificados entre as 100 melhores universidades de prestígio no mundo. Não apareceu nenhuma linha e nenhuma empresa, exceto o G1 e o Cidadão online, ninguém divulgou isso, porque isso não é importante. Agora, enquanto que nós fomos três quartos da primeira página de um grande jornal daqui, porque quebrou um vidro do muro da raia. Logicamente, depois que saiu três quartos da página do jornal, quebraram mais 20, 25. E esse vácuo acaba sendo ocupado pelas redes sociais, informações pouco qualificadas que se aproveitam desse vácuo de cobertura, de conhecimento. E nós não sabemos nos comunicar com as redes sociais. Nós somos de uma... A minha geração, por exemplo, é uma geração que nem tinha computador quando começou. Eu queria acrescentar a construção dessa narrativa negativa ao ensino superior público. Ele tem diversas frentes. Mas o que eu vejo nessa questão da comunicação, a primeira é a má formação que nós estamos dando no processo inicial. Ou seja, os nossos jovens, eles estão cada vez mais com dificuldades de reconhecer a importância do papel do cientista. Ou seja, o que é ser cientista aqui no Brasil? E, sem dúvida, nas três nós temos uma grande quantidade de pessoas e de professores que são verdadeiros cientistas nesse país. Então, eu vejo sempre assim, meu pai, com seus 80 anos, ele vira e mexe e diz assim, Sandro, eu vi que descobriu não sei o quê na USP de São Carlos, que eu sou de Araraquara, a vizinha. Então, eu sempre faço essa análise. Meu pai, ele sempre, observando e curioso e querendo, é saber o porquê, no caso aí até ele fazendo a comparação, por que que a Unesp de Araraquara não apresenta, não coloca isso na mídia. Mas eu vejo que nós estamos com dificuldade de reconhecer o papel do professor universitário e do cientista aqui no nosso país. E a outra, que eu concordo plenamente com o Varran, a necessidade de estabelecer uma relação dialógica muito grande com a sociedade. Ou seja, aquela relação aonde, nessa interação com a sociedade, não só a sociedade se transforma, mas também a universidade. Ou seja, nós aproximarmos cada vez mais dos problemas concretos que nós temos na sociedade. Ou seja, a ONU tem aí a agenda 2030 com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que cada vez mais as instituições brasileiras precisam abraçar essa agenda e mostrar a importância das três estaduais paulistas no encontro da solução de problemas concretos e comuns para o mundo inteiro. Perfeito, obrigado. Agora eu vou lançar três perguntas aqui das várias que chegaram e aí os senhores decidem quem vai atacar cada uma dessas questões. Uma delas, sobre uma coisa que, Sandro, você abordou bastante, o nome, na verdade, de conhecimento geral não deveria ser objeto do ensino médio. Qual a sua opinião sobre a cobrança de mensalidades? É um tema também bastante atual e recorrente aí. E, mantendo o nosso debate o mais atual possível, tem uma pergunta aqui sobre, fazendo uma referência à questão do INPE, o afastamento do diretor Ricardo Galvão, que é professor da USP, ligado a toda essa discussão sobre os dados do desmatamento na Amazônia. E aqui a pessoa pergunta se isso pode resultar no futuro da produção acadêmica, tornar a produção acadêmica mais parcial e menos científica, no sentido de haver uma pressão política para fazer pesquisas mais para um lado e menos para o outro. Bom, eu posso continuar essa questão da formação geral, que eu já, afinal de contas, comecei essa conversa. É naturalmente que a formação geral e o conhecimento geral deve ocorrer, sem dúvida alguma, no ensino médio também. Porém, nós temos um sistema aqui que é perverso, porque o ensino médio, no fundo, no fundo, hoje no país, quer formar, na verdade não quer formar, ele quer treinar as pessoas para passar no vestibular ou ir bem no Enem. Então, mais do que um conhecimento geral, o que a gente faz no ensino médio aqui, no nosso país, é um treinamento para uma série de provas que acontecem no final daquele período. E não acaba contemplando uma série de atividades que são fundamentais para a vida. Vejam, nós podemos ter... Hoje, eu vou falar o número da Unicamp. Na Unicamp nós temos 350 candidatos por vaga para o curso de medicina, 350. Uma pessoa pode estudar, se especializar, ir muito bem na prova, pode se formar de médico, terminar residência médica, sem talvez nunca ter ido ao cinema, por exemplo. Pode acontecer. Ou seja, a gente... Ou não ter lido um livro sequer, ou ter lido só os resumos para passar no vestibular e assim por diante. Isso é um desastre do ponto de vista da sociedade de uma maneira geral. Então, nós não estamos nem cumprindo um lado nem o outro. Então, a gente tem uma dificuldade intrínseca. Em todos os... Em vários países, o que acaba acontecendo é que a formação é muito mais limitada do ponto de vista de profundidade e sempre há maneiras de você se especializar dependendo do seu escolha profissional e do seu momento na vida. Isso... Você tem as ferramentas fundamentais para que isso aconteça. Acho que só para complementar, nós não estamos falando em conhecimento geral, estamos falando em formação mais ampla. No século XXI, o profissional tem que entender que tem que trabalhar num ambiente multidisciplinar. Até na França, que tem umas grandes colas do tempo de Napoleão, eles perceberam que não adianta deixar um grande colo sozinho com um único tema. Então, eles estão até juntando e juntando com universidades para que o estudante possa ter essa visão mais ampla. Então, acho que esse é o problema. Por favor, não é conhecimento geral. É uma formação para a pessoa poder atuar melhor no ambiente multidisciplinar. Falando do INPE, a minha maior preocupação é que as instituições que têm uma idoneidade reconhecida, elas não podem perder essa postura. Isso é fundamental. Um país sobrevive quando as suas instituições são robustas, sólidas, reconhecidas e idôneas. Isso é fundamental. Estou falando isso porque eu fui diretor de uma instituição, num período que tive dois problemas muito sérios. Um, o desastre da linha 4 do metrô. O outro foi o desastre do aeroporto de Congonhas, quando um avião escorregou e teve aquela coisa terrível que aconteceu há vários anos atrás. Nos dois casos, se a instituição que eu estava presidindo não fosse reconhecida como idônea, que essa instituição fez todos os estudos, não é que ela procurou cuidar culpados, ela fez as pesquisas, os estudos adequados para dizer o que aconteceu, deixe a polícia e a justiça procurar culpados. Se nós não fôssemos idôneos, qual a respeitabilidade dos resultados que nós íamos ter? Quem ia acreditar nos resultados que nós íamos ter? Então, as instituições têm que ser mantidas, isoladas, protegidas, para que o país possa confiar nelas, para que a sociedade possa confiar nelas. Essa é a minha maior preocupação. E, por último, falando em cobrança de mensalidade, isso é um problema, não é nem ideológico, eu sempre digo, China, comunista, cobra, Alemanha, supercapitalista, cobrava um valor simbólico, a partir do mês que vem vai ser mais simbólico ainda, vai baixar para 700 euros por ano, uma coisa desse tipo. Então, é uma questão de, você acha que o ensino superior ajuda melhor a sociedade como todo, ou então você acha que o ensino superior privilegia a pessoa que está fazendo? A China acha que é isso, a Europa continental acha que a sociedade toda ganha. E eu digo o seguinte, um unicórnio que saiu da USP paga por mês tudo o que a USP custa por ano. Eu acho que essa questão da fala do Marcelo, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a universidade, hoje, ela precisa dar possibilidades diversas para o aluno, o estudante do ensino superior. Claro que ele vem com essa formação geral, mas é preferível que ele venha com uma formação geral e continue essa formação geral dentro da universidade, até para ele poder personalizar seu currículo. Acho que a especialização, ou as escolhas, precisam ser feitas pelos alunos. Isso é muito diferente, o ensino médio agora está já preparando os alunos para ter um papel maior nas suas escolhas, com a flexibilização curricular, e eu vejo que esse aluno entrando num ambiente rico, como é o ambiente das três estaduais paulistas, e exercitando um pouco mais a sua autonomia nas escolhas, ele vai se especializar, se personalizar, principalmente para um mercado que está bastante volátil. Então, eu acredito também na necessidade de ter uma formação geral e a universidade fornecer um espaço para esse aluno, para esse estudante crescer e fazer as suas escolhas e se desenvolver ainda dentro da academia e se preparar para o que, muitas vezes, hoje, nós nem sabemos o que esse aluno, como ele iria atuar fora da instituição. Mas o mais importante é, as três estaduais paulistas, elas dão uma solidez para esses alunos e eu vejo que o aluno precisa assumir mais e ele está querendo mais assumir esse papel, ou seja, essa questão conteudista que o Marcelo colocou, eu vejo que é muito mais uma dificuldade do professor sair do seu papel como ele sendo ou tendo um papel mais importante do que o que está sendo educado. Eu acho que tem essa relação, ela tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada com o estudante, o aluno de dentro da universidade. A questão, a questão, sem dúvida, dessa demissão, eu gostei muito dessa pergunta, porque ela vai muito na direção do que eu disse, ou seja, é um perigo, é um perigo realmente começar a termos narrativas que tentam mostrar que o que está sendo comprovado pelos cientistas ou pelo trabalho que nós fazemos realmente está errado. Então, eu vejo de uma forma muito séria o que está ocorrendo no nosso país e eu espero que nós tenhamos, enquanto universidade de qualidade nesse país, que nós consigamos mostrar que realmente o caminho é esse. eu acho que tudo bem, a racionalidade, ela não consegue atingir tudo, mas foi a razão que fez com que o homem chegasse até o século XXI com toda essa modernidade, com tudo isso que nós temos no desenvolvimento e na melhoria das condições de vida do homo sapiens de hoje. E é claro que agora vem o debate a respeito da pós-modernidade, mas pelo menos até esse momento, os ideais iluministas, o ideal da racionalidade humana no processo de transformação da realidade que nós temos ao nosso redor, ela tem que ser preservada. E, finalmente, na questão nossa, estou, continuo, estou à frente de uma universidade importante, defendo a universidade como está no artigo 206 da gratuidade, porque nós fazemos um trabalho bem sério. O que é importante é que isso esteja disponível para o maior número de pessoas que vêm e tenham condições de participar dessas três universidades. Entretanto, isso nós fazemos, eu até vejo na questão da Unespa, a Unespa faz uma inclusão desde 2013, ela tem uma política de trazer, já trem, 54% de egressos de escola pública, justamente, e respeitando 35% de pretos partos indígenas, justamente para abrir mais para a sociedade. Já que existe um, talvez um enfraquecimento do ensino médio, eu sou contrário às cotas por causa disso, por isso que eu sou um defensor de um ensino médio de qualidade, para não termos as cotas, mas nós trazemos esse grupo e o mais importante, nós, em pouco tempo, já que temos cinco anos de experiência, nós mostraremos que o grande medo era a inclusão trará uma diminuição na qualidade. Isso não está ocorrendo e nós já temos dados suficientes para mostrar que não existe essa correlação entre maior evasão e inclusão ou alunos incluídos. Então, agora, finalmente, só para eu concluir, já que não foi comentado aqui, a universidade, ela precisa fazer um movimento na direção da diversificação das suas receitas. Eu não sou um defensor de Estado mínimo, de jeito nenhum, pelo que eu coloquei, eu sou um defensor. O Estado, ele tem que, sim, atuar fortemente na educação, na saúde, em outras questões, mas eu vejo que é possível, sim, trazermos e contribuirmos com essa receita do Estado com outras receitas. E eu sempre cito a questão dos fundos patrimoniais, que é tão utilizado no exterior e que nós temos pouquíssima experiência. Acabou de ser regulamentado esse ano no país. Então, eu vejo que as três estaduais paulistas, elas têm condições, elas já buscam, elas já diversificam a receita para justamente complementar essa receita majoritária, importante que nós defendemos, que é a receita, que é o financiamento público das estaduais paulistas. Só pegando o carona nesse último comentário, tem uma pergunta aqui sobre o programa Futuris, que é a proposta do governo federal para justamente diversificar essas fontes de receita das universidades. É um programa para as federais, não se aplica às estaduais paulistas aqui, mas como é que os senhores veem essa proposta que busca justamente fazer essa diversificação de receita? Eu posso, como eu já estou falando dessa questão, eu vejo um programa, é um debate muito novo, a consulta pública acho que foi concluída, dia 15 de agosto. Foi estendida. Foi estendida? Sim. Eu não estava sabendo da extensão. O sistema federal é muito diferente do sistema estadual e, principalmente, do sistema das três estaduais paulistas. Algumas coisas que eu vejo, pensando algumas, porque eu também não me dediquei com toda propriedade ao assunto, já que não toca diretamente a nossa realidade, mas uma que eu gostei, as universidades federais reclamam muito que elas não podem captar recursos, elas não podem gerar as receitas complementares, porque isso é recolhido pela União. Então, essa é algo que nós temos, as três estaduais paulistas, essa receita é diferida, ou seja, ela volta. E isso está em um dos fundos, nos dois fundos que estão propostos, um dos fundos trabalha justamente com essa possibilidade. Através da sua pesquisa, através da sua pesquisação de serviço, através das suas atividades, eu acumulo, mas eu seguro na minha instituição e eu planejo da forma como eu bem entender, através da minha autonomia. Esse é um aspecto positivo. O aspecto do fundo soberano, eu concordo com o que o Marcelo escreveu recentemente, porque todas as instituições agora vão querer constituir seus fundos patrimoniais, seus endowments. Isso vai faltar financiador. E o Marcelo coloca algo que eu concordo, que é justamente, depois de tanto apedrejamento, de um discurso tão negativo contra a universidade pública, quem vai querer investir? Mas, de qualquer forma, é um aspecto, a diversificação de receita é um aspecto bastante interessante. Entretanto, a adesão voluntária eu vejo como complexo, porque a CAPES, o CNPq, ela trata, como ela vai tratar, como ela vai distinguir, e também a nós, estaduais, que nós não teremos que fazer opção pelo futuro. E, último, a questão, que essa eu achei o mais estranho e perigoso, eu vi até uma conversa, ou pelo menos numa entrevista com a reitora da UFSCar, que é a questão até onde vai a independência administrativa, já que está se propondo fazer contrato de gestão com uma OS. Então, isso também eu fiquei um pouco preocupado, como que se dará. Mas é muito novo, o Escobar, temos que aguardar. Não sei se vocês querem comentar. Eu queria só comentar um detalhe que eu acho que o próprio professor Barran já comentou aqui. Olha, o sistema de universidades brasileiras, ele é jovem. A universidade em si, no Brasil, é um assunto relativamente novo, se a gente for considerar, mesmo universidades latino-americanas, e, mesmo assim, conseguimos consolidar um sistema bastante robusto, importante de pesquisa, em tão pouco tempo e sob tantas crises. Isso eu falo de nós, como universidades públicas paulistas, mas também acontece no caso das federais. Como é possível que um programa dessa importância e dessa magnitude seja proposto sem a participação desse próprio sistema que está querendo ser alterado? Não é possível. Nós temos competência, nós temos inteligência, nós temos capacidade de fazer essa discussão. Esse, eu não acredito particularmente, é um programa que venha de cima para baixo, pensado fora das próprias universidades, sem conhecer essa realidade adequadamente. E, muito mais do que isso, como eu já mencionei, quem vai investir nesse fundo? O que esses investidores vão ganhar com esse investimento? De que maneira isso vai ocorrer? Há muitas perguntas que estão sem resposta e, por isso, acho que ainda é muito, muito, muito prematuro e já começou, na minha opinião, de maneira bem equivocada. Só complementando, acho que eu concordo com o que os dois colegas falaram, apesar do secretário não aceitar, ainda é uma ideia. Nós não temos projeto detalhado. Ele ficou irritado ontem comigo porque eu falei isso, mas é uma ideia. Só uma ideia precisa ser desenvolvida. É lógico que todos nós, reitores, gestores das universidades, queremos melhorar, aprimorar a gestão das nossas instituições. Mas a universidade é uma ente bem complexa, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Cada universidade tem a sua peculiaridade, tem a sua tradição. Então, isso não pode ser esquecido. E não é uma coisa simples para ser feita, não existe solução simples para um trabalho, uma coisa tão complexa quanto uma universidade. Então, isso, as pessoas talvez que não têm uma experiência, que não têm um vivenciar na universidade, acham que conseguem alguma solução. Não é assim que se faz. Mesmo o fundo patrimonial, concordo com o Sandro, é importantíssimo, mas não existe universidade que sobrevive com o fundo patrimonial. A melhor de todas é Harvard, que 40% do seu budget consegue um fundo patrimonial. A USP, para sobreviver só com o fundo patrimonial, precisaria ter um fundo de 60, 70 bilhões de reais. Não existe no mundo fundos patrimoniais para a universidade desse tamanho. Então, temos que ser muito realistas, muito cuidadosos. E, como o professor Santos falou, e o professor Marcelo complementou, são ideias, não somos contra as ideias, como universidades públicas paulistas, isto vai acabar afetando a nós de uma forma ou de outra, lógico. Nós temos que estar preparados, cuidando e explicando que as coisas não são simples. Não tem uma solução... Olha, o microfone está falhando. Não tem uma solução imediata. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui que sozinha já dá conta de um debate enorme, mas, muito brevemente, perguntando sobre a questão da CPI, das estaduais paulistas, como é que as universidades estão lidando com isso. E uma pergunta também sobre qual seria o papel das empresas nessa conexão entre a universidade e a sociedade. Qual é o papel das empresas nessa interação? Bom, sobre a CPI, a gente tem acompanhado, tem respondido, tem mostrado. É uma CPI que foi criada aqui na Lespe, para quem não sabe, só contextualizando, uma CPI criada sem uma justificativa adequada para investigar a gestão das universidades públicas do Estado de São Paulo. E, enquanto vai passando, a gente vai enxergando, vai vendo um pouco a questão que a gente colocou anteriormente. Falta muito conhecimento sobre o funcionamento das universidades, do que elas representam, o que elas fazem. Só para dar um exemplo concreto, e com isso, acho que o público, em geral, vai perceber. Amanhã, por exemplo, será discutida na CPI. Hoje a gente viu a pauta, recebemos a pauta, tem a CPI amanhã de manhã. E um dos itens, para cada uma das três universidades públicas do Estado de São Paulo, um membro da CPI solicitou a lista de todas as pesquisas feitas na universidade nos últimos oito anos. Oito anos. Todas as pesquisas, como foram financiadas, quais são os resultados, quem... Bom, é algo que quem conhece minimamente as nossas universidades sabe que é, primeiro, impossível da gente dar a lista completa, porque de tantas que temos. Segundo, a própria CPI não tem gente para analisar, ou seja, qual a motivação que tem por trás disso. O que tem ali que realmente estão querendo buscar. Isso mostra um pouco a falta de rumo, de perspectiva, estão fazendo novos pedidos a cada semana, sem demonstrar o que foi feito e colocado com os pedidos anteriores. Então, a gente tem respondido com todo o cuidado, no tempo adequado. Temos ido lá, respondido, mas, de fato, não entendemos direito qual que realmente está por trás, qual a motivação. E temos tentado ser muito claros no papel da universidade, como ela funciona, e tentar aproveitar e desmistificar algumas questões, como essa, por exemplo, o papel das empresas. Há um mito que as universidades só dependem do Estado, que a gente é muito dependente. Não, a gente tem centenas de cooperações com empresas, nós temos centenas de ex-alunos que criaram empresas, spin-offs e assim por diante, patentes, conexões das mais variadas com empresas públicas, empresas privadas. E, no caso da Unicamp, chega até os recursos extra-orçamentários, chegam a ser da ordem de 30% dos recursos orçamentários. Aliás, eu tive que explicar na CPI o que significa recurso extra-orçamentário, porque alguns deputados não sabiam. Então, é um pouco essa a situação que a gente está vivendo hoje. Posso falar um pouco da CPI, porque eu vejo... Bom, se trata da Casa do Povo, são os legisladores, e eu vejo que estamos desempenhando o nosso papel, procurando mostrar justamente o que fazemos, como fazemos. Agora, tem algumas coisas curiosas. Eu fui perguntado na minha oitiva se a gente não publicava os resultados das nossas pesquisas no Diário Oficial. O ex-reitor da Unesp, falecido em 2017, ele foi convocado para uma oitiva. Então, eu vejo que, na minha opinião, não precisaríamos passar por isso, porque hoje você tem a ideia que a CPI vai na direção punitiva. Eu vejo que estamos fazendo o nosso papel e o que eu mais gostaria é que nós saíssemos dessa CPI, fortalecidos de mostrar para a Lespe e para os diversos deputados o quão importante é o trabalho que as três estaduais paulistas fazem e desempenham muito bem com esses recursos, com esses 9,57% do ICMS que vêm para as três. Em relação à relação, concordo plenamente com o Marcelo, eu sempre defendi a teoria do Estado empreendedor. Eu acho que a triangulação é muito importante, governo, empresa e universidade, ela é fundamental para o desenvolvimento. Eu sempre... Só que isso não isenta, isso que é importante ficar claro com a questão do Estado empreendedor, ou seja, não é isentar, por isso, na triangulação você tem o Estado. Eu sempre dou o exemplo que está nesse livro do Estado empreendedor, eu falo assim, atrás da Apple não existe apenas um empreendedor visionário, que já nem está mais entre nós. Existe o quê? Existe investimento forte do Estado americano nas universidades de pesquisa americana e que aí sim o empreendedor, os nossos egressos das startups conseguem transformar aquele conhecimento, muitas vezes ainda não compreendido, em algo aplicável e aplicável de imediato. Então, são duas questões importantes e eu vejo aí que as três universidades desempenham o seu papel na direção de fortalecer no Estado de São Paulo um Estado empreendedor. Eu quero reforçar o que o professor Sandro falou. Há uma falsa ideia de que, nos Estados Unidos, por exemplo, temos universidades privadas. Boa parte dos recursos que as universidades privadas norte-americanas têm, vem do governo central. Isso é um ponto importante. Elas são universidades de gestão privada, mas os recursos de pesquisa vêm principalmente do governo central. Em alguns casos, algumas dessas top ten, alguns deles, às vezes, ultrapassam até 80% por ano. Então, não é um valor desprezível. E a questão do CPI, meus colegas falaram o suficiente. Nós, universidades estaduais paulistas, pela legislação, uma vez por ano, o reitor ou a reitora vai e é para fazer um relatório, esclarecer o que a universidade fez com os recursos que recebeu. Eu, como reitor, sou relativamente novo, mas eu acompanhei o reitor anterior. Nunca o reitor teve oportunidade de fazer um relatório. Ele tinha que responder perguntas, assim, soltas e que não se atinham às atividades FIM, ensino, pesquisa, cultura e extensão. Esse é o ponto. Então, tudo que o CPI está solicitando poderia ter sido solicitado nessas reuniões anuais. Mas essas reuniões anuais eram realmente mais para verdadeiros shows dos parlamentares e não para, de fato, arguir reitores do que está sendo feito. Então, a CPI poderia ser feita de uma maneira, todas as informações poderiam ser levantadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia e nós não termos, até humilhante, a situação de prestar depoimentos nas CPIs. Nós, os demais gestores da universidade, os nossos antecessores. Obrigado, professor. Agora, nosso tempo já está praticamente esgotado, então, vou lançar uma última pergunta que traz um olhar para o futuro sobre essa questão de você... O desafio de você preparar os profissionais, os estudantes de hoje, para as profissões do futuro, muitas das quais a gente nem sabe ainda que vão existir. Coisas imprevisíveis. Como é que as três universidades estão olhando para esse desafio e tentando responder a ele? E algum comentário final que os senhores quiserem fazer para a gente encerrar o programa? Por favor. Bom, creio que a gente tem trabalhado no sentido, lá na Unicamp, de repensar e rediscutir os currículos de todos os cursos. A gente tem feito um esforço grande nesse sentido. Naturalmente, como eu já mencionei, temos o engessamento da própria legislação. Naturalmente, algo que o professor Sandro mencionou, falta, sim, um pouco de treinamento e, não só isso, reconhecimento do docente na atividade de docência mesmo, de mudar a sua maneira de dar aula, de trazer aulas mais atuais, mais modernas e de trabalhar outras questões que não é só o conteúdo, como as questões que são conhecidas aí como competências socioemocionais e todas essas questões que são fundamentais depois para a formação de um estudante contemporâneo. Naturalmente, temos e buscamos incentivar essas atividades, que também o professor Barra mencionou, que são as atividades de extensão, as atividades que os estudantes fazem em diversos grupos, que eles acontecem de uma maneira muito comum nas nossas três universidades, e a gente não valoriza adequadamente na própria formação, essas atividades que os estudantes fazem são fantásticas e nós temos buscado trazer e valorizar mais essas atividades que, afinal de contas, são um grande diferencial que nós temos. A vivência universitária plena dentro de um campus vivo, dentro de uma situação onde ocorrem discussões de política, discussões de empreendedorismo, discussões de esportes, de artes e de todas as áreas do conhecimento, e que isso seja incorporado na própria formação, nos currículos, e muito mais do que isso, na própria atividade docente, na valorização e no reconhecimento dessa valorização dessas atividades. Então, transformar isso, mudar essa cultura dentro da própria universidade é muito difícil, muito mais, muito, mas muito mais difícil do que falar, porque nós temos toda uma cultura já estabelecida e é muito difícil mudar uma maneira de ser. Mas eu acho que é nesse momento e nesse contexto que nós temos que trabalhar. E, além disso, em paralelo, fazer o que se chama nos Estados Unidos o advocacy, seria o trabalho aí de convencimento, de mostrar, seja nos conselhos regionais, seja no governo federal, no governo estadual, aqui na Secretaria de Educação, em diversos setores, a importância de olhar para o mundo, o que o mundo está querendo, de discutir com o setor produtivo, qual é o perfil do profissional que eles estão querendo. Eu acho que a gente precisa, parte deste contato da universidade e sociedade, é também agir nesse tema, que, afinal de contas, é uma das nossas principais missões, é formar gente, formar bem, que sejam responsáveis para termos um país cada vez melhor, que, afinal de contas, é isso que todos nós aqui queremos. Eu acho que o Marcelo colocou muito bem, a nossa função é formação. e não informação. E as três universidades, nós temos uma visão parcial, porque o nosso aluno, ele não é um profissional para operação, é um profissional para desenvolvimento. Não é nem melhor, nem pior, é diferente. Então, as três universidades de pesquisa preparam os profissionais para desenvolvimento. Então, para nós é um pouco mais fácil, porque nós formamos um profissional, ele se adequa e se adapta à situação que surge, porque ele foi treinado para isso. Eu me formei em uma universidade de pesquisa, na USP, dois anos depois de formado, eu estava trabalhando com materiais, eu sou da área de materiais de construção, materiais de construção que eu não tinha estudado na graduação. porque as coisas se mudam rapidamente, se modificam rapidamente. Então, e nessa situação de formação de profissionais de futuro, é o que eu tentei falar no início. Nós somos obrigados a dar essa visão multidisciplinar aos nossos estudantes. Eles têm que se acostumar a dialogar e a trabalhar em equipes multidisciplinares. Não estou nem falando em transdisciplinares, mas multidisciplinares. Então, esse é o grande desafio. E por isso que nós tentamos incentivar a formação básica mais sólida, o treinamento, a atuação em atividades multidisciplinares de uma forma contínua, os projetos que eles desenvolvem, os trabalhos que eles fazem, tanto na graduação quanto na pós, inclusive na pós, a premiação, há uma premiação para os alunos, para os orientadores, atuando na área multidisciplinar. Mas eu confesso que, para nós, é um pouco mais simples, pelo tipo de universidade que nós somos. Eu acho que vai ser muito mais difícil para uma universidade de ensino, que ele vai formar o profissional de operação e, ao se formar, ele vai ter que executar uma coisa que possa ter sido modificada. É um desafio muito grande. Só dizendo mais uma coisa, isso também não nos isenta de termos que treinar os nossos professores para lidar com uma geração que é diferente. E essa geração mais recente é bem diferente de uma geração de dez anos atrás. Então, temos esse desafio, sim. Mesmo nessa formação mais generalista, nós temos que tomar o cuidado de poder transmitir essa visão para eles. E isso, cada uma das três universitárias está tentando fazer da melhor forma possível, inclusive com treinamentos e com infraestrutura. Eu acho que tem duas questões aqui. A primeira é tirar da zona de conforto. Isso é algo difícil, porque o professor também não aprendeu a ensinar dessa forma. Então, esse é um passo. O outro que eu sempre vejo, e vejo isso mais na universidade, é que a questão da forma como se dá os créditos, os conteúdos, é uma forma de moeda de troca na política de contratação docente. Isso tem que ser quebrado. E a outra é a forma como nós avaliamos esses docentes. Então, não é simples, mas as três, eu concordo também com os colegas, que nós temos que avançar nessa direção. Quer seja por modificar os conteúdos ou diminuir o conteúdo dentro de sala de aula, como eu já comentei com a questão da autonomia. Acho que nós temos algumas experiências agora, que eu tenho gostado muito, em cursos novos, onde o aluno já entra e todo semestre ele tem uma disciplina que congrega todas e ele vai construindo o seu projeto. E esse projeto vai amadurecendo ao longo do seu processo formativo. Experiências que não são consideradas, vou dar o exemplo do aerodesign de Guaratiguetá. Ou seja, o professor, os alunos que desenvolvem novos aeromodelos e participam de competições internacionais, e o professor que ajuda esses alunos na oficina, nada disso é transformado em crédito nem para o aluno e nem é valorizado na avaliação daquele docente. Então, essas atividades são importantes. A questão comentada da internacionalização, que, sem dúvida, é uma experiência do aluno por seis meses, por um ano, é algo transformador pela questão da multiculturalidade e o envolvimento dele numa universidade do exterior. E, para quem não? Porque é impossível. A internacionalização é muito cara. Mas nós temos ferramentas de internacionalização em casa. Na Unesp, nós desenvolvemos um, baseado no COIL, que é Collaborative Online International Learning, nós desenvolvemos o BRAVE, que é o Brazilian Virtual Exchange, e hoje nós temos nove disciplinas, não são disciplinas em AD, são nove sílabas, são nove disciplinas onde o professor da Unesp, mais professores, acho que nós já temos com seis universidades, com seis países diferentes, eles definem o conteúdo, estabelecem o que os alunos, aqui no Brasil ou no exterior, precisam atingir no processo formativo com aquela disciplina. Então, nós temos possibilidades, mas que exigem o sair dessa zona de conforto. Infelizmente, das três, a Unesp, ela está... Eu peguei numa fragilidade muito maior, mas eu gostaria de ter muito dinheiro, no sentido de que eu gostaria muito de reconceituar as nossas bibliotecas. As nossas bibliotecas, elas perderam um pouco a concepção de biblioteca do passado, quando, na realidade, a biblioteca, ela tem que ser o coração da unidade, mas não da forma como ela era. Meu sonho de consumo é ter um espaço de conversa, um café dentro da biblioteca, já ajuda a gerar um pouco de receita, mas também coloca aluno, professor, aluno de graduação, pós-graduação em conjunto. Isso você tem debate de ideias. Gostaria de ter em todas as bibliotecas da Unesp um mini-estúdio de gravação de aulas? Muitas vezes, nós temos várias aulas excelentes que não foram gravadas. Então, se tivéssemos documentado isso, o aluno poderia rebobinar ou gravar todas as aulas ministradas, como a Austrália faz muito isso. Então, nós temos... Claro que tudo isso precisa de recursos. Então, nós temos uma série de ideias que precisam ser colocadas em prática. se queremos sim trazer e absorver esses jovens que, com certeza, transformarão e continuarão transformando a nossa realidade, uma vez que os egressos das três são lideranças, são pessoas que estão no mercado atuando seriamente para transformar esse país. Isso é o que eu penso e é a minha mensagem final, Escobar. Obrigado. Você usou um termo aí, rebobinar, que a gente vai ter que explicar na legenda do vídeo para o público mais jovem que nunca rebobinou uma fita de vídeo. Tem razão. A gente coloca uma explicação no vídeo. Rebobinar a fita cassete. Exatamente. Professor Marcelo, professor Varram, professor Sandro, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi incrível aqui a nossa experiência. Obrigado ao pessoal da plateia, obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Os vídeos vão estar disponíveis até o fim desta semana no canal do YouTube dos Pitocs. Então se inscreva lá e acompanhe. Nós temos eventos aí programados até dezembro com vários outros temas bem bacanas pela frente. Então conto com vocês de novo aqui no mês que vem. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.